...homossexualidade. Agora, ela não tem o direito de desrespeitar, ela não tem o direito de exercer qualquer tipo de agressão ou de preconceito. Por favor, deputada. Pessoa, uma parte... Com certeza. Deputada Romana, inicialmente quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento consistente, apropriado, oportuno, que neste momento, ocupando a tribuna, Vossa Excelência nos proporciona. Quero também lhe dar as boas-vindas a esta Casa, Vossa Excelência, que chegou aqui recentemente e que é mais um presente que o Estado de Santa Catarina oferece para o Brasil, mandando para esta Casa uma pessoa com a vossa postura, com a vossa história e com o vosso preparo. Em relação ao tema escolhido por Vossa Excelência, quando trata de maneira tão habilidosa e tão equilibrada a respeito do tema preconceito, eu quero aplaudi-la, eu quero dizer como presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Bullying e outras formas de violência nesta Casa, mas também como vice-presidente de duas frentes que têm tratado diariamente esse tema aqui, que são a Frente Parlamentar Evangélica e a Frente Parlamentar da Família, que a nossa posição, deputada Romana, é uma posição que se afina, que se alinha com a vossa posição, a posição que Vossa Excelência tem colocado neste momento. Nós somos contra a homofobia, nós somos contra o preconceito. Talvez nesse país poucos segmentos, poucos setores tenham sido mais vítimas de preconceito do que a igreja evangélica. Ao longo dos anos, muitos dos nossos templos, especialmente no início do nosso trabalho aqui no Brasil, foram destruídos, tendas queimadas, nossos pastores eram presos, o fundador da Igreja Brasil para Cristo, por exemplo, missionário Manuel de Mello, foi preso 27 vezes e preso pelo exercício da sua fé. É claro que um grupo como este, tão vítima de preconceito, haveria de se insurgir no Brasil contra todo tipo de preconceito. Nós respeitamos as liberdades individuais, entendemos que devemos tratar com respeito e sem preconceito todas as questões e as diferenças, como Vossa Excelência aqui bem colocou. Fizemos uma luta nessa casa contra aquilo que se chamou no Brasil de kit gay, que na verdade tinha a proposta de ser um kit anti-homofobia, mas que trazia, Vossa Excelência é uma educadora do mais alto gabarito, certamente deve ter analisado esse material, trazia no seu bojo uma outra proposta, era um outro sentido. Então, nós somos contra o preconceito, somos em favor do direito do cidadão, somos a favor dos direitos e das liberdades individuais. Agora, assim como Vossa Excelência bem colocou, nós entendemos que esse tema é um tema perigoso, delicado, que deve ser tratado com respeito e com responsabilidade de ambos os lados, daqueles que defendem esta ou aquela posição. Nós precisamos, isto sim, tratar esse tema com tanta coerência e respeito que nós não imponhamos ao Brasil um clima de beligerância, um clima de animosidade. Finalizo, portanto, deputada Romana Remor. O meu a parte, agradeço a Vossa Excelência por me conceder, mais uma vez lhe parabenizando pela sua posição, o seu posicionamento e o seu brilhante pronunciamento. E, mais uma vez, em nome da nossa bancada, do Partido Verde, em nome das frentes que eu represento nesta Casa, lhe dando as boas-vindas e desejando que Vossa Excelência tenha um tempo muito profícuo e de muitos resultados aqui para o Estado de Santa Catarina e para o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada também.